Quem? Caio Castro e Grazi Massafera. Ah, dois lindos. Estão precisando de clínica estética pra quê? O que eles foram fazer numa clínica de beleza? Amor. É? É, só pode. Só pode. Mas eu sei, eu sei que eles estiveram na clínica, uma clínica especializada em procedimentos estéticos. Está lá o doutor Ivan... Rolenberg. Ele é óbvio. Ele é óbvio. Doutor Rolenberg. A doutora Luciana... Você faz procedimento estético lá também, isso. O Felipe é sambado, conhecido nas clínicas, né? O Felipe é rico. Rico. Um Y ainda. A doutora Erika Monteiro, Caio Castro e Grazi Massafera. Só que o Caio passou com a doutora Luciana. Passou. Essa é a doutora? Essa é a doutora. Nossa, ele quase trocou a doutora. A Grazi pela doutora. Nossa, só. Cuidado, gente. Qual é a especialidade dela? Que eu vou falar que eu estou com algum problema. Toma cuidado. O Caio Castro fez uma... Fez um tratamento que é chamado de fotona. Eu quero isso. Eu fiz a fotona. Fizeram, é. Inclusive, eu fiz a fotona com o doutor Fernando lá na clínica do Ivan. Então, existe uma máquina que eu trouxe a foto dessa máquina, que é a máquina que usaram, que é essa daí, a tal da fotona. O que faz isso? Falaram que essa... Ai, tem uma agulha na ponta. Pode falar que essa daí é tipo a Ferrari das máquinas? Pode. Pode. E essa máquina, ela tem várias ponteiras. Não estou vendo. São várias ponteiras. Eles trocam as ponteiras para, dependendo da área onde você vai fazer o procedimento. Mas é a ponteira não significa... Mas é no couro cabeludo. O dele nos fios para dar volume e brilho. Ah, tá. E o Caio Castro fez... E, na verdade, ele fez, não. Ele já faz acompanhamento nesta clínica há um ano. Olha. Há um ano... E resolveu levar a Grazi. Levou a Grazi. E a Grazi fez harmonização facial. Mas, gente... Ah, vai. Para quê? Uma gota. Começou. Não precisa, né? Mas de jeito nenhum. Vai acabar estragando. Ah, mas às vezes ela olha alguma coisa e não consegue, não se sente plena. Ah, pelo amor. Meu Deus. Também com a médica, né, Sônia Abrão? Você vai ter... Ah, vai. A hora que você vai ficar... A médica é muito bonita, mas ela é mais bonita que a médica. Depois da harmonização, não é? É, ó. Inclusive, depois que a Grazi fez a harmonização, você viu a moça que está do lado... A Grazi fazendo a harmonização. Do Caio Castro? É demais. É a Grazi agora. Você viu? Aí, ó. A Grazi ficou. A Grazi depois da harmonização. Olha, e aí o que acontece? O Caio já está tratando os fios já tem um tempo. Ele já é freguês lá na clínica. E é justamente para dar brilho e volume no cabelo. Então ele vai lá de 15 em 15 dias e faz a aplicação. How much? Tá. Olha, uma sessão dessa do negócio do cabelo, uma média de todas as clínicas que a gente fez um levantamento, sai de 5 a 7 mil reais. Fica careca. 5 a 7 mil reais por sessão. Ah, Jesus. 5 a 7 por sessão. Ele faz duas por mês. Ele faz duas por mês, são 14 mil reais. Vamos pôr 15, vai. Vamos pôr 15. Mas ele não paga, ele é sócio da clínica. 15. Como assim? Ele é sócio da clínica? É. Olha que bafão. Isso! É bafão. E eu fazendo as contas para ver quanto ele tinha gastado. Não, né? Ele é sócio. Não paga nada. Mas só o pessoal sabe, o pessoal tem curiosidade. Mas eu acho importante o preço. É, quem quiser fazer, vai gastar isso. 15 mil em média por mês. De 12 a 15 mil reais. A sessão, a harmonização, como na Graça, lembra que a Gretchen falou que cada ampula era mil reais? Isso. Sim, sim. Só que na verdade, dependendo da clínica, esse preço pode variar para bem mais. Geralmente, uma sessão de harmonização sai de 10 a 20 mil reais. Ah, tá. Com o doutor Igor Costa, 30 mil reais. Tá vendo? Então, é porque depende da mão do profissional. É porque eu fiz o levantamento de uma clínica conhecida como clínica popular, uma clínica média e uma clínica de luxo. Quem entra a Dunga, sai a Branca de Né. Essa é de luxo. De 10 a 20 mil reais, podendo chegar a 30, mas é basicamente essa média. Se você for colocar na ponta do lápis os honorários, consultas, tudo, 42 mil reais. Você deixa lá brincando. Só na saída de Caio Castro e Grazi Massafera. Juntando os dois. Juntando os dois e com o retorno dele em 15 dias. Minha dor até passou. Olha, a fotona. A fotona, ela é incrível. Você não vai mais na clínica. A fotona é incrível porque ela é um laser que, na verdade, tem três ponteiras. Não que as ponteiras, elas te espetam, não é isso? É a densidade do laser. Então começa a primeira sessão, é bem pianinho, porque é o primeiro laser. A segunda já começa. Agora a terceira, bem. Eu não aguentei fazer. Dói muito. Pra que isso? Pra que? Pra rejuvenescimento, né? Pra você trabalhar toda a parte do rosto, ativar a colagem. Ah, e já é rosto. É o laser, é a fotona. Tá louco. Eu, hein. Mas ficou bom, ó. Tá novinho ele, um adolescente, fala a verdade, né?